Boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo e nos ouvindo. Aqui é a Marilda Cipérez, sou médica, que é o Dr. Marquista, e a convite da Secretaria da Saúde do Ambiente, a quem agradeço novamente a repas do nosso nome, que nos agradeço. Na situação dessas de enchente, de determinada tragédia, muito cheio de medicina tem que ser relembrado para que a gente possa atender a nossa população de forma mais adequada. Então, selecionamos alguns tópicos, claro que nós gostaríamos que as pessoas interrompessem, conversassem, que trouxessem as suas dúvidas, porque relembrar todos os conceitos de doenças transmitidas por água e alimentos é bastante complexo. Então, nós fizemos um resumido que vamos apresentar para vocês, a partir de agora. Bom, que esses, as enchentes, esses eventos climáticos que podem causar, por exemplo, ao ambiente, ao patrimônio individual e coletivo, e à integridade física e psíquica são verdadeiras catástrofes, né? E que nos pegam, muitas vezes, de surpresa, por mais precadentes que sejamos, quando a gente vê o rio subindo. Essas imagens eu trouxe para vocês, é claro que quem está vivendo a situação lá em López, esqueça de ver de novo, mas para quem está distante, tem uma pequena noção do que pode acontecer. Então, a gente vê essas cidades inteiras debaixo d'água, o rio subiu de forma tão dramática que a população se viu obrigada a sair rapidamente em pequenas portas ou carregando aquele que lhe sobrou do domicílio ou se refugiando na parte que restou da casa. Então, essas situações, as pessoas andando dentro da água, se refugiando em pequenas locais que a água ainda não avançou ou circulando dentro dessas águas de enchente, é que traz o risco à integridade física, à integridade até psíquica das pessoas. Aqui a gente vê outras imagens, não só os pegadinhos das casas, as crianças aqui olhando, que é um desastre acontecendo, as pessoas tentando sair dessa situação de uma maneira como se consegue. Aqui também vê seus animais sendo arrastados pelas águas, então a produção, o sustento de uma certa população, de uma família inteira perdida em rápidos momentos, é de fato uma tragédia. O que fazer no momento disso? Então, a população tem que ser auxiliada. Auxiliada por quê? Pelas forças de saúde, pelas forças armadas. Então, onde é que vai essa população? Tem que ser removida rapidamente. Nessa remoção é que começam a acontecer os problemas. Então, eles são reunidos em grandes aglomerados, em acampamentos, a produção de alimentos fica comprometida, o transporte fica comprometido, o fornecimento de água fica comprometido. Todas essas situações levam a propiciar o maior risco de adquirir doenças transmissíveis. Não só por água e alimentos, mas as doenças respiratórias. Imagine uma grande população albergada num espaço pequeno, onde cada um vem do seu domicílio com a sua doença respiratória. A circulação dessa população dentro da água contaminada, que você tem nesse vídeo cantinho, com uma imagem de uma área onde as pessoas estão tentando ajudar e coletar alimentos. Os próprios profissionais de saúde que estão auxiliando a população também estão expostos às pessoas de adquirir doenças transmissíveis, água, alimentos e nessas respiratórias também. A tentativa de salvar o que sobrou da casa também expõe as pessoas a um risco maior. Deixar tudo para casa é muito difícil. Essa imagem aqui nos pensinhos, eu trouxe aqui uma coisa meio lúdica. que aconteceu aqui, próximo de Porto Alegre, uma ONG teve acessibilidade de... Por quê? A atividade deles, recolher até de rua, eles passavam a recolher os cães desenchidos. Então, muitos animais domésticos, que se perderam, né, e que se tiveram em chique, foi recolhido por essa ONG, que os cães também ficaram obrigados. E depois os dons foram procurados. Às vezes, o trânsito das pessoas na água contaminada, essa água cheia de dejetos, transmite um grande número de doenças. Aqui eu vou tomar uma imagem dos ONG. Então, que doenças a gente deveria lembrar? A gente tem... Dos danos à integridade física, a gente tem os traumatismos, bom, trauma... Não o traumatismo, não o trauma psíquico, mas o trauma psíquico, os ferimentos. E aí a gente deve lembrar que esses ferimentos feitos em lugares contaminados, nós temos que fazer um tétano acidental. Então, verificar se essas pessoas estão vacinadas, se tiveram de vacinações, cuidar dos ferimentos. Os afogamentos, que infelizmente acontecem, não só com as pessoas, mas também com os animais domésticos. E as doenças infectiadas, que nós já vimos comentando, como se as doenças transmissoras de água e alimentos e outras doenças respiratórias, pelo contato mais estreito, as aglomerações de pessoas nessas grandes aldeias, claro. Então, que fatores interferem no surgimento dessas vidas? A perda do próprio domicílio. Você fala do seu domicílio, tem seu fornecimento de água, tem o esgoto encarnado, tem seu alimento conservado, ele perde tudo isso. Então, ele perde a água potável, ele perde a rede de esgoto, ele perde o local de armazenamento adequado de água. Essa perda que vai levar, então, à exposição de maior risco. Você imagina uma água contaminada com esgoto e as pessoas circulando dentro dessa área. É o que a gente pensa imediatamente na retospirose, que é a grande preocupação imediatamente após a marcha das águas, quando as pessoas retornam à sua casa. Então, são situações em que nós, profissionais, só devemos lembrar e lembrar a doença. Das doenças, então, reculadas, a gente tem que lembrar da córula, da teto de fome, da teto de grau aguda, das doenças diarreicas agudas, e da leptospirose, que é a nossa grande mãe. A córula, a gente não tem no Rio Grande do Sul, que eu saiba, nos países fronteiriços aqui, no Uruguai também, não acontece. Mas é uma doença de grande comportamento, que pode levar a óbito às pessoas e está vinculada na Feb de Ford, em Casa de São Paulo, também no Rio Grande do Sul, tem informação dos países fronteiriços, mas é uma doença de ver o paciente que vai ser adorado. A hepatite viral, aqui eu quero lembrar a hepatite viral tipo A, transmissão oral fecal. Então, pessoas contaminadas, os dejetos vão ficar expostos e vão se misturar a água e as pessoas vão se misturando dentro dessa água, pode se contaminar. e as diarreias agudas. Então, esse conjunto, diarreias agudas, tem uma série de elementos patológicos que podem acontecer. Tem uma diarreia no cinto até uma diarreia muito grave. E isso varia com o agente etiológico que determina o pásco, o páscoo, a doença. E a leptospirose. Para quem já ouviu falar, então, os pais, a voz de vocês, certamente, os jovens que estão nos ouvindo aí, na grande enchente de 1941, aqui em Porto Alegre, onde o Porto Alegre, pelo que se vê nas fotos, eu também não estava lá com a época, mas enfim, as fotos que a gente vê, estava assim, metade de Porto Alegre abaixo da água. Depois dessa grande enchente, houve uma grande epidemia de leptospirose e que na época não se sabia bem o que era. se identificou posteriormente o agente etiológico e a enchente de nossos 41 ficou caracterizada no pós-enchente como a primeira grande epidemia identificada e notificada de leptospirose no Porto Alegre. Então, vamos ver um pouquinho dessas doenças diarreicas, que são os agentes etiológicos, depois nós vamos falar um pouquinho da leptospirose da leptospirose. Ah! Ok? Das diarreias, quais aquelas, quais os agentes etiológicos que a gente vê que podem ser viais, bacterianas, parasitas ou por toxinas pré-formadas. Então, dos vírus, nós vamos esquecer o rotavírus, agora as tetacinas, não é muito pouco que surgiu e que a gente pode então vacinar as criatinas principalmente. das bactérias, a área escriquia-poda que eu quero me referir a entre o toxigênico e a entre o patogênico. As salmonellas, em geral, várias espécies que chamam de salmonella e a chigela. A chigela é um pouco mais grave, um pouco mais grave, mais frio do que a salmonella. Dos parasitas, a gente vê, recordada de águia e do criptospolítico. As diarreias adultas por toxinas pré-formadas, nesse grupo, nós incluímos a toxina formada pelo estaflococcus e o clostridium. Mas o estaflococcus é o que mais nos preocupa porque é um quadro extremamente grave e com risco que o águia tem que ter paciência. Então, lembrar que a gente pode ter vírus, bactérias, parasitas e toxinas pré-formadas. Onde é que estão esses vírus e essas bactérias? A água, os alimentos que a gente vai ingerir. Conservação dessa água, o suplemento de água, o contrário da população extremamente importante e dos alimentos também. Então, que sinais e sintomas devem chamar a atenção para nós, se o paciente está com uma diarreia ou com infecção? Os sinais e sintomas iniciais, independente do agente etiológico, são os mesmos, diarreia, febre, vômitos, dor abdominal. Quando a dor abdominal é muito intensa ou a febre é mais persistente e prolongada, então, a gente diz que a gravidade da doença é maior. Mas isso no iníciozinho do quadro clínico é muito parecido. Não dá para diferenciar o que é uma chiguera, uma salmonela ou o lago médio mais que é que a quale entra em patogênica pelo quadro inicial. São semelhantes. Nós temos que observar esse paciente. O que são sinais de gravidade? A desidratação e também o grau de desidratação que tem esse paciente. O paciente está levemente desidratado, já está com um dia, dois, três dias, de dia, a ré provavelmente não é um agente tão oxigênio tão grave. Se o paciente está com um dia de diarreia e ele já está extremamente desidratado, isso mostra uma gravidade maior na situação do dia. E provavelmente quando a gente tem esses sinais de gravidade nós temos que internar a doença. A cefaleia, a mialgia acompanhando a diarreia, o vômito também persistente que impossibilita a hidratação oral que leva o nosso doente ao hospital. E a alteração sensual pode ser um conjunto de todos esses fatores, da desidratação, dos vômitos, da dificuldade de o paciente se hidratar ao viro oral. São sinais que mostram que esse paciente está muito comprometido e esse doente não vai ficar no doente, no alberto, seja lá onde você estiver, que vai ter que ter especial cuidado que nós temos que ter nesse momento com as crianças muito pequenas e com o idoso. O idoso desidrata rapidamente, ele rapidamente faz insuficiência renal, pré-renal por desidratação com uma atenção maior para essa população nos estrenos direitos. E aquelas pessoas que têm outras doenças que já são suas doenças próprias como as neurodeficiências, as confepatias, as defepatias, todas as outras doenças de base desse paciente vão ser exacerbadas nos seus sinais e sintomas por quadro de arreio. Pode ser simples, mas com aquele paciente que vai se tornar mais grave. Bom, como é que nós vamos fazer um diagnóstico dessa vida? E qual é a importância de se estabelecer um diagnóstico etiológico definitivo? Por que eu preciso estabelecer um vírus ou se é uma bactéria ou se simplesmente é uma toxina? No início, a etiologia não faz muita diferença porque o tratamento é sintomático, mas o momento em que a gente isola, uma salmonella, uma shigella, numa hemocultura, numa contracultura, faz diferença porque o tratamento etiológico vai ser exerente. Se nós isolarmos e dedicarmos uma diagem no paracetológico de fés, também vai ser diferente o tratamento. Então, sendo, por pior que seja, a condição de saúde, nós devemos percorrer toda a o raciocínio que esse paciente tem, qual é o agente etiológico para que a gente possa fazer o melhor tratamento com os sintomas. Então, o exército parasitológico e fés, a copicultura e a hemocultura, eventualmente, aqueles pacientes que estão enfermados, nós podemos identificar uma salmonella ativa, crianças, outras que são de disseminação hemática que exigem tratamento o tratamento como eu estava dizendo inicial é sintomático, não se usa o antidiarreico, caso muito selecionado isso vai se indicar. Mas a hidratação adequada, vigorosa, forte, calculada especificamente para aquele paciente é mais importante. E o tratamento específico, então, por conta do isolamento do agente etiológico, a identificação também do que a gente nos educava psicológico. Vamos falar um pouquinho então da leptospiriósica 500 anos antes, é uma grande doença que compromete as pessoas que sofreram imundação. ela em geral acontece na fase mais inicial da amigênia. Ela acontece quando a população volta para seu domicílio e tenta resgatar, tenta me passar a casa, porque é ali que a urina dos corredores, em uma concentração maior, entra em contato com a pele íntegra ou não do paciente, a pessoa que vai fazer a limpeza da sua peça. Aquela lama que fica depositada, aquele resto de água, aquela sujeira toda que a pessoa tenta remover é ali que mora a leptospirina. É uma concentração maior e porque é uma doença que tem um período de incubação maior, ela vai surgir depois, no pós-enchente. Nós vamos começar a ter identificação de casos ou suspensão de casos uma semana, dez dias depois. Então, que doença é essa? Uma doença infecciosa, febril, aguda, caracterizada por vasculite de fuga. O que é isso? Uma vasculite é uma inflamação uma vasculopatia em todos os órgãos e sistemas causada pela leptospirina. O agente etiológico é a leptospirina. A leptospirina é do complexo de interrola. Aqui, nesse complexo de interrola, nós temos em torno de 200 sorovariedades que são patogênicas ao homem. E elas se perpetuam na natureza através de reservatórios. Os principais reservatórios são os roedores. O que a gente considera os roedores principais reservatórios? Eles são mais próximos dos humanos. Eles estão nas nossas casas, os esgotos, e tal, e tal. Então, os roedores, depois de contaminados, eliminam, através da urina, a leptospirina. A leptospirina tem um tempo longo de vida na água e solos. É, até 30, 60 dias que pode isolar essa água. E isso é que faz com que as pessoas se contaminem. Então, a contaminação é através da água, é indireta. Excepcionalmente, nós vemos relatos de pacientes que falam que foi mordido por um rato, ou fui lá matar um rato e me contaminei diretamente. Isso é a exceção. A regra é a contaminação da água pela urina desses roedores e a pessoa tentando em contato com essa água contaminada, a leptospirina penetra ativamente pela pele e no córdas e vai então formar aquela doença que é o agudo caracterizado como vasculante. Também, eu lembro aqui que o gado bovino, ele é contaminado, teme, teme, sofre a doença de espirose, os cães, os porcos, então animais ou que são médicos que também são contaminados pela leptospirose e podem, de forma indireta, transmitir a doença ao outro. Nessa situação de gado, os profissionais que estão mais expostos a doença e o agente são os médicos veterinares que atendem a população de gado e animais na produção diária. O seu trabalho dia a dia podem estar mais sujeitos a adquirir a doença e a doença com esses animais. Mas então, a nossa população quando é que vai se contaminar? Quando voltar para casa, não é? Vai lavar o seu pátio, a sua casa e resgatar o seu, o seu, a sua residência e então a água contaminada com a leptospira vai propiciar a doença. A doença que tem o período de incubação longo, como nós estávamos dizendo, de 2 a 30 dias, 30 dias depois da enchente a gente ainda vai ter a possibilidade dessa pessoa desenvolver o pato de leptospira. A média de período de incubação fica em todos os dias de estado. Que aspectos clínicos nós vamos ter dentro da leptospira. Nós temos duas fases que a gente tem que lembrar. A fase inicial que é a chamada fase septicêmica que é quando a leptospira ou o osso penetrar na condensão linda que é o ferimento ou mesmo até a língua ela percorre em um período de incubação de tomo de linda. 10 dias que nasceu em média ela vai dar início a fase septicêmica. E esse início pessoal era o início súbito. O paciente lembra o momento que a doença é um relato do paciente que lembra assim olha eu estava trabalhando e na 5 horas do dia tal eu comecei a ter febre alta então a febre marca o início súbito da doença acompanhada de primar cifaleia arqueologias mialgias generalizadas essas mialgias muito se relata dizer que elas são mais intensas na panturrilha isso é uma verdade mas uma boa parte dos pacientes não queixa exatamente da panturrilha do dia ele queixa de uma mialgia generalizada o que que acompanha ainda nessa fase septicina as náuseas os pontos a frustração o cansaço é a disseminação da arqueospira por todos os órgãos do sistema formando aquela vasculite ela vai atingir alguns órgãos alvos nesse primeiro sete dias de doença e esses órgãos alvos vão sofrer mais com essa vasculite não quer dizer assim que tiver uma arqueospirose chamada como se chamava antigamente doença de vai porque o comprometimento é pato-renal tem só alguém no filho do comprometimento não não tem todo o organismo comprometido desses órgãos é que são mais comprometidos e então chamam mais a atenção então se o paciente passa por essa fase septicênica aguda de disseminação da da né que aspira por todos os órgãos da esquema esse 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 período essa fase dura em torno de sete dias ao concluir esse período em torno de nove então dez dias duas coisas podem acontecer com os pacientes ou ele vai entrar numa fase com regressão dos sintomas ele ouve a cura e a grande nossa alegria a grande maioria dos pacientes vai acontecer isso mesmo vai envolver para a cura ou ele vai entrar numa fase imune com piora dos sinais e sintomas e a localização em alguns órgãos e sistema vai fazer com que ele piore e leve o paciente tem o risco de evoluir para o óbito é na fase imune na fase onde a gente já não tem mais a leptospira circulando pelo organismo que o paciente piora e corre o risco e o risco de o óbito quando há uma localização enorme nos órgãos como fígado rio e pulmão especialmente quando acontece com os pacientes então passada essa fase aqui onde a gente isola a eletospira e o sangue o paciente entra na fase 1 que é a formação de anticorpos e com a sua grande maioria evoluindo para a regressão de sintomas e cura sem ser grande uma pequena parcela de circunstâncias vai evoluir com piora os sinais de sintomas e então vai fazer uma localização mais específica da leptospira e apresentar complicações como é que é essa fase imune com piora o síndrome surge a ecterícia quer dizer que todos os pacientes vão ter ecterícia nessa fase mas a ecterícia bem característica uma ecterícia rubínica onde há fase de dilatação e o amarelo da da bilirrubina mostrando então as técnicas de alaranjado é que se chama de ecterícia rubínica pode surgir exantemas em geral o paciente tem dor abdominal essa dor abdominal pode ser do ponto de uma pancreatite o paciente também pode abrir pencefalete e miocardite então são comprometimentos de órgãos mais nobres onde pode haver complicações quais as complicações nessa fase que chama a atenção do paciente ou deve chamar a atenção do paciente e do médico para um risco maior e os pacientes nessas situações devem ter a síndrome etatorrenal por que que é essa síndrome etatorrenal onde a gente tem a interícia rubínica bem marcada e o componente etatorrenal mesmo a insuficiência renal bastante leve até uma insuficiência renal bastante grave que vai levar nos pacientes a diálise necessidade de diálise então esses são pacientes que precisam de suporte hospitalar são quadros graves onde o paciente corre risco de óbito a insuficiência respiratória é bem importante é importante de te ligar nesse momento em que a leptospirose pode ter simplesmente um comprometimento respiratório então ela vai entrar no diagnóstico diferencial da pneumonia grave vindo da comunidade daquele paciente que chega a emergência do hospital com febre alta e alvias e atrogias e rapidamente entra em insuficiência respiratória onde nós vamos olhar o raio-x o raio-x que é infiltrado com o raio-fuso esse paciente é um candidato ou deve entrar no diagnóstico diferencial da leptospirose na sua forma pulmonar então entra no diagnóstico diferencial da pneumonia grave vindo da comunidade e pode ser o único órgão a estar mais manifesto pela leptospirose eu me lembro de situações mais antigas que ocorreram no Rio de Janeiro na época das enchentes onde um grande número de pacientes tinha uma doença respiratória grave e evoluindo para o óbito naquela época o meu dia ele estava na epidemia de dengue também e os médicos os colegas lá mas que dengue mas tão esquisito esse que tem tanto comprometimento pulmonar foram ver na verdade aquilo era a leptospirose então simplesmente com comprometimento pulmonar e a síndrome hemorrágica esta síndrome hemorrágica em geral a maior parte dos pacientes vai a óbito por quê? porque a doença ela compromete pulmão sistema nervoso central todos os órgãos há uma diátese hemorrágica onde nos exames de laboratório a gente observa o consumo dos fatores de coagulação plaquetopenia e o sangramento fica também por conta daquela vasculite que nós citávamos lá na fisiopatogenia da doença essa vasculite vai propiciar o sangramento se a gente tem sangramento de pele e mucosas o sangramento de pele a gente pode repor para um fator de coagulação e a gente pode contornar um pouquinho a situação do doente mas como a gente tem o sangramento respiratório quando o paciente sangra a mucosa respiratória sangra para dentro do pulmão nós perdemos a área de troca de gasosa e aí em geral como o paciente morre da diáxia hemorrágica não morre por sangramento digestivo onde é mais fácil de contornar morre por sangramento respiratório toda aquela área de vasculite toda mucosa respiratória sofre grandes hemorragias e aí a gente não tem como contornar então essa evolução de ciência respiratória por sangramento pulmonar às vezes é dramática é rápida em poucas horas isso pode acontecer que mais que a gente deveria lembrar o diagnóstico dessa criança ele inicialmente é clínico epidemiológico no início naquela fase septicêmica onde nós poderíamos isolar a leptospira por hemocultura essa hemocultura ela não está disponível para a prática médica em geral isso é uma hemocultura que se faz a nível de pesquisa para saber qual é de fato a leptospira que está circulando naquela região por quê? porque é um micro-organismo que cresce de forma extremamente lenta pode levar dias para ser isolado na leptospira então não é um exame laboratorial que me ajude a fazer o diagnóstico precoce da leptospira deve ser pedido deve ser indicado para que a gente tenha uma ideia de quais são as cepas de leptospira que estão circulando naquela região isso para um futuro é interessante mas para aquele nosso paciente não serve muito então quando o paciente está com a fase na fase septicêmica com sinais sintomas específicos eu não tenho um bom exame que vale dizer que esse paciente de fato tem leptospira então o meu diagnóstico nesse momento tem que ser clínico e epidemiológico clínico ele tem febre alta a febre foi marcada a nealgia surgiu rapidamente o paciente está com a nealgia ele tem nealgia importantes e ele tem contato com ele dá epidemiológico tem contato com o engenho com o profissional da área de medicina e disciplinária falava que ele vai se contaminar então ele tem um diagnóstico clínico e epidemiológico como os sinais e sintomas são inespecíficos nesse momento se nós quiséssemos fazer o diagnóstico operacional de leptospirose e iniciar um tratamento específico antimicrobiano nós estaríamos autorizados eu acho que isso deve ser feito numa situação grave a fase imune é aquela fase que vai nos dar certeza de que o paciente tem de fato a leptospirose mas essa fase imune como nós vimos antes o paciente ou já tem complicações grave da doença ou ele está evoluindo para uma cura e então o diagnóstico definitivo da doença ele é mais retrospectivo e nos auxilia a descartar outras possibilidades também então a busca do diagnóstico específico é importante mas o resultado rápido nós vamos conseguir nós vamos conseguir só na fase imune quando o paciente já tem complicações pela pesquisa de anticorpos específicos que o diagnóstico é uma doença que se faça a doença é de notificação compulsória a Secretaria da Saúde nos ajuda nesse aspecto coleta o sangue do paciente em poucas horas a gente tem o resultado de diagnóstico isso ajuda no sentido assim não precisa ficar percorrendo outros diagnósticos buscando outras etiologias mas para aquele paciente naquele momento nós temos que estar com o tratamento de suporte estabelecido o paciente está em insuficiência renal ele vai ter que fazer diálogo se está em insuficiência respiratória ele vai receber suporte respiratório ele está sangrando ele vai receber fatores de coagulação e assim o antibiótico nesta fase até pode ser questionável porque nós já não temos mais uma ação direta da leptospira já não sobrou mais leptospira no sangue nós temos ali uma evolução de imunocomplexo determinando a falência desses órgãos então fica questionável mas tem colegas que utilizam antibiótico ainda nessa fase nós eventualmente não usamos antibiótico nessa fase na fase septicímica a gente deve lembrar então de alguns diagnósticos diferenciais a influência se diz que vai ser com febre alta biológica exerce que vai ser uma influência nos respiratórios estão presentes também na leptospirose e na influência claro que ali nós vamos ter fenômenos catarrais que são mais próprios da influência do que na leptospirose e isso não evolui pode fazer o diagnóstico diferencial bem que a gente coloca aqui porque bem que também no serviço da febre é alta é alta é alta é alta é alta mas logo a gente configura um quadro diferente apesar do paciente ter algum comprometimento respiratório um tempo mais grave a evolução é muito diferente né com perna de líquido com aumento do hematótico né que não acontece na leptospirose exame simples como o hemograma pode nos auxiliar não são definidos não são definitivos mas auxiliam a voltar o diagnóstico mais pro dengue ou mais pra leptospirose em geral um hemograma simples a gente tem uma plaqueta baixa no dengue como a leptospirose mas nós temos um hematóquito alto e uma leucopendina no dengue que acontece de forma inversa na leptospirose o leucocitose que dizia pra esquerda e a anemia porque é uma doença de alto consumo a febre amarela eu coloquei pra gente lembrar que nós estamos em área em bem tem febre amarela a febre amarela silvestre né também é um diagnóstico diferencial da doença grave porque leva a insuficiência hepática e renal então naquela diáxia morrágica onde a diarreia onde a gente tem a febre amarela com uma gravidade maior ela pode ser bem mais lembrada do que na fase inicial e a febre tifoide né a gente lembrou antes lá uma doença também onde o paciente tem um dado epidemiológico tá e ali o chente tem pacientes e aí a gente tem que ver se uma região tá acontecendo no caso de febre tifoide pra que a gente possa voltar o diagnóstico aqui é uma cultura rica a gente pode isolar essa modélia da hemocultura na fase seticeca na fase imune eu lembro da septicemia a gente tá falando de hemocultura e nós estamos falando de fase imune da leptospirose onde a gente não tem mais a leptospira no sangue mas a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com as outras seticemias as seticemias bacterianas e talvez nesse momento seja o mais importante porque muda a conduta terapêutica muda o antibiótico que vai ser usado então se nós temos um paciente que tem uma uma fase imune grave da leptospirose mas esse paciente há uma suspeita de que isso possa ser uma sepsis bacteriana eu estou autorizada a tratar como uma sepsis bacteriana presuntivamente até que a minha hemocultura confie nisso aqui a hemocultura ajuda bastante a fazer o diagnóstico diferencial identificar a bateria tá circulando e verificar que não é então a leptospirose a hepatite virar aguda que a gente lembrou antes por causa da aterícia mas a aterícia da hepatite ela é diferente a aterícia é só amarelada só a eterna o paciente com leptospirose tem aquela vasculite que dá uma tonalidade a laranja as pneumonias então a pneumonia grave da comunidade a meningite porque a leptospirose também pode dar um aumentamento menígio mas esse falite que é a meningite mesmo o dengue quando o dengue grave o dengue hemorrágico e a febre amarela nós já conversamos ali então são doenças que vão entrar no diagnóstico diferencial poderíamos lembrar de outros poderíamos depende do do local onde a gente está trabalhando quem é a população aqui outros riscos de doenças a nossa população está exposta conhecer a população conhecer as doenças que ocorrem na região nos facilita muito para estabelecer diagnóstico e necessidades como eu estava dizendo antes o tratamento da leptospirose é fundamentalmente sintomático de suporte a penicilina a malsicilina a cestaxona a malsicilina ela fica mais indicada na fase muito inicial da doença na fase ceticênica onde infelizmente a gente faz pouco diagnóstico a maior parte dos nossos diagnósticos é fase onde um paciente já não tem mais a leptospirose que é a fase imunda e aí o uso o tratamento com o antimicrobiano fica assim digamos prejudicado e até questionado por isso que eu estava lembrando antes que no momento que a gente tem a suspeição de uma leptospirose na fase ceticênica a gente está autorizado sim a tratada especialmente em uma situação dessa de enchente nós vamos ter muitas outras doenças acontecendo talvez a gente vá estar tratando um pouquinho com o antimicrobiano a malsicilina a malsicilina doenças que não necessitariam mas provavelmente se nós estivermos tratando uma leptospirose na sua fase ceticênica nós vamos abortar a evolução dessa doença e esse paciente certamente vai ter uma fase sem complicações então a suspeição de aglomóstica na sua fase mais inicial nos autoriza a iniciar um antibiótico desse insilina motocilina tudo o resto é tratamento de suporte tratamento sintomático baseado no que o paciente está apresentando naquele momento a doença não é contagiosa de pessoa a pessoa então não precisa isolar a pessoa ela é contagiosa ela é transmitida pela água que tem a leptospiria eliminada pelos roedores e outros animais o ser humano eliminar uma pequena mas muito pequena quantidade de leptospiria na urina e como a urina humana é ácida ela mata rapidamente a leptospiria só o manuseio direto dessas secreções é que eventualmente podem causar algum risco muito pequeno de contágio as precauções universais que são utilizadas entre os pacientes que estão indicados nesses pacientes internados bom aqui é pra gente lembrar aqui no cantinho a leptospiria que volta em mar o espiroteta o rato que é o nosso grande vilão então e as pessoas já sendo atentivas com leptospirais e aqui vocês veem a situação que eu estava dizendo aqui mora a gente as pessoas estão voltando da sua casa estão tentando limitar o seu baile estão circulando sem nenhuma proteção dizer que as pessoas precisam usar botas nuvens e tudo isso é uma disso quem é que vai fornecer para todas as pessoas isso quando é frio ainda alguém vai usar botas se tiver se a bota for ficando alta ajuda mais mas se não o pessoal vai estar trabalhando assim com os pés descalços lá circulando e as pessoas transmitem um risco alto de se contaminar pela leptospirose eu acho que agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens desses pacientes com leptospirose esse aqui é um caso não é caso do nosso do serviço eu tive na internet mesmo é um caso de um jovem de 14 anos que tinha então um diagnóstico de leptospirose e que chegou ao hospital com uma pneumonia a única manifestação dele era respiratória febre alta e as vezes comprometimento respiratório eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem as imagens essas imagens mas aqui dá para observar esse slide mais superior o comprometimento o ar difuso de ânimos os pulmões um granuladinho fino assim em todos os lovos esse é o raio-x segundo os colegas o raio-x inicial quando o paciente chegou ao hospital 24 horas depois ele estava assim nesse segundo slide aqui vocês vejam como progrediu as lesões esse paciente rapidamente entrou em ciência respiratória então essa progressão rápida da leptospirose é devido ao vasculite essa vasculite faz com que a gente perca líquido intravascular ou extravascular uma pneumonite um inundação do alvéu a partir desses capilares e o paciente então esse paciente pode sangrar ou não não quer dizer que o paciente que tem um comprometimento pulmonar grave pela leptospirose vai fazer sangramento grave o que eu estava dizendo antes é que se ele sangrar para dentro desse pulmão aqui ele vai morrer o risco é muito alto então a gente não deve dizer sempre mas o risco de ele morrer é muito alto se ele vai morrer fica por conta dessa alta possibilidade de morrer esse paciente não morreu porque ele não fez sangramento pulmonar então ele se recuperou aqui vocês veem pacientes é ecterícia olha a ecterícia não é uma ecterícia que pareça uma hepatite geral aguda porque olha o xixi não está mais vermelhinhas conseguem perceber isso? então é uma ecterícia robínica isso que a gente chama de ecterícia robínica é a vasodilatação causada pela travasculite que é o o evento fisiopatológico principal da leptospirose associada ao amarelo da bíblia com dessa informalidade assim robínica aqui nos olhos então mostrando ali a ecterícia mais acentuada e aqui é conjuntivite às vezes o paciente começa com uma conjuntivite assim é uma sucessão hemorrágica um vasodilatação importante na mucosa e depois surge a ecterícia e aí fica robínica então são situações assim que quem vivenciou reconhece quem nunca viu pensa num paciente alaranjadinho e o outro paciente amarelinho para fazer a diagnóstica da hepatite geral aguda que está associada e a hepatite A faz enchente e a ecterícia da leptospirosa então vamos abrir as perguntas se o pessoal tiver alguma dúvida algo que a gente possa ainda conversar ficamos à disposição eu queria comentar que essas situações de enchente são sempre situações muito dramáticas a população que vive um trauma mesmo é um trauma semelhante de um incêndio semelhante de uma outra catástrofe qualquer e muitas vezes a população sabe o que fazer mas não consegue fazer naquele momento então a ajuda externa ajuda dos profissionais de saúde é muito importante mesmo que o professor saiba eu preciso tomar água potável não posso me servir da água que eu vi que estou me fornecendo agora ela vai me ver ela fica meio paralisada a pessoa fica em choque não consegue definir o que fazer em determinadas situações não precisa da ajuda externa de coisas assim até bastante simples que é a orientação de pessoas então ficamos aqui as perguntas vão aparecer ou não eu estava lembrando que essas situações de estrelas elas são comuns na nossa vida e ficar paralisado sem saber o que fazer mesmo se prevendo que o rio está subindo aquelas fotos que você tem daquelas pessoas do senhor que estava com vendo seu gado morrer a história dele era essa ele viu que o rio ia subindo e não se deu conta que ia subir tanto e quando ele viu o rio estava arrastando o seu gado e a tristeza foi tão grande que ele ficou paralisado sem saber o que fazer então pessoal podemos responder a alguma coisa onde é que está a resposta vamos aguardar o pessoal digitar as questões aqui nós ficamos à disposição do tempo ainda de quanto tempo é aberto muito bom comentários também alguém gostaria de colocar algum outro comentário alguma outra vivência vamos ver aqui não aparecem as perguntinhas não está certo vamos encerrar muito bem pessoal então a gente fica à disposição vou deixar meus telefones de contato se vocês quiserem entrar a gente fica está aqui os nossos telefones de contato a gente trabalha lá na Santa Casa no serviço de doenças infecciosas e parasitárias que é o serviço da disciplina de infectologia da Universidade Federal de Ciência da Saúde nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade de conversar com vocês e tomara que a gente consiga só ver o rio assim bem bonito um ponto só bacana na barranca do Rio boa tarde boa tarde a todos então muito obrigada pela atenção de todos a gente vamos lá